Olá você, tudo bem? E estamos aqui para mais uma aula da professora Fátima Mureste, diretamente aqui de Recife, em Pernambuco. Começando o ano, vamos falar do direito trabalhista, vamos falar hoje de um princípio, o princípio da irredutibilidade salarial. E vamos falar porque muitas vezes o cliente chega e nos questiona, doutora, o patrão está querendo diminuir o meu salário, ele pode? E a gente fala, de acordo com esse princípio, o princípio da irredutibilidade salarial, o princípio consagrado constitucionalmente, no artigo 7º, inciso 6º da nossa Constituição Cidadã, a Constituição Federal, ele não é possível, não é possível, exceto em algumas situações, e a gente vai falar nessa aula de hoje acerca dessas situações. Há situações que há cabimento? Sim, tudo é possível, a gente tem que flexibilizar, né? Tá? Flexibilizar. E diz assim, de acordo com a Constituição Federal, o artigo 7º, o inciso 6º, né? Ele diz assim, que é possível, em algumas situações, por exemplo, contando que o prazo não ultrapasse dois anos. Essa é a primeira regra. Ah, reduzir o meu salário, tá bom, mas também vai ser só até dois anos. Às vezes eles reduzem por seis meses, quatro meses, um ano, e pode chegar, no máximo, até dois anos. Contando que a redução não ultrapasse o teto de 25% de um salário, do salário do empregado. Não pode ultrapassar 25% do salário do empregado. Outra situação. Quando há a diminuição salarial, tem que haver também a diminuição da jornada de trabalho, ou dos dias trabalhados, tá? Então, o patrão faz todo esse ajuste junto ao empregado. E também tem a situação que tem que haver, olha, tem que haver o prévio, tá? Consentimento, tem que haver ou um acordo, uma convenção coletiva, ou ali também a informação constante, né? A negociação constante pelo sindicato da categoria. Ele não pode, o patrão não pode, de forma indiscriminada, fazer. Não, a gente vai fazer porque, não. Mas tem que haver se aquela categoria, se aquela negociação está abalizada pelo sindicato da categoria, com acordo ou convenção coletiva. Outra situação, tá? O valor não pode, de forma alguma, se diminuir o salário do empregado, ficar menos do que um salário mínimo. Não pode, tá? Ele pode até, vamos recapitular, ele pode sim fazer todo o ajuste, contando que não ultrapasse os 25% do salário do empregado, não seja mais do que dois anos, e não seja o valor, quando ele diminuir, se ficar menos do que um salário mínimo, não pode. Tá certo? E também tem que ter o crivo do sindicato, né? Com acordo ou convenção coletiva e aquilo constando, tá certo? Então, fica aí a dica pra vocês, tudo de bom e outras aulas virão. Tchau!